Boa noite, vamos para a oração da noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Esta enfermidade ou este problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Exatamente. A pergunta é, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz para isso acontecer? Você não fez nada. Eu disse que era para a glória de Deus. Eu só preciso que você creia. Eu não tinha dito que se crer, eles verão a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse para Marta. E é isso que eu digo para você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tudo o que está acontecendo é para que Deus seja glorificado no impossível. Se fosse pequeno e Deus fizesse, talvez muitos não creriam que seria o Senhor. Mas quando é impossível e Deus faz o milagre e todos creem. Então tudo o que está acontecendo é para que creiam em Deus no meio da tua família, no meio dos teus. Então prossiga, enfrente, não tenha medo. E se chorar, não tem problema. Jesus, Ele chora com você, porque Ele sente a sua dor. Não pense que Jesus está vendo tudo isso e que Ele não sente. Ele sente, mas Ele só vai agir no momento certo. É na hora certa, no momento marcado, que você vai ver a glória de Deus. Amém? Então não tenha medo de nada. Deixe o seu gostei aí embaixo, se você gosta da oração da noite e da pequena palavra que eu entrego para vocês. Tá bom? Eu quero agora orar por você. Quero ser boca de Deus na sua vida. Se você puder, feche os olhos. Se não, somente ouça essa oração. Ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que morreu, aquilo que está enterrado, aquilo que não tem jeito, aquilo que é impossível, Senhor, visita agora. Tira da sepultura. Tira da sepultura. Senhor, tira do escuro. Abre a visão. Senhor, ressuscita o morto. Em nome de Jesus, eu repreendo agora tudo que morreu, tudo que acabou. Eu repreendo o choro, a tristeza, todo o mal do passado. Em nome de Jesus, seja quebrado agora e destruído. Em nome de Jesus, todo o mal saia para nunca mais voltar. Agora, Jesus ressuscita os teus sonhos. Ele levanta a tua alegria de volta. Ele tira de um lugar escuro e traz a luz. Ele tira do preto com o branco e traz o colorido de volta. Jesus, Ele quer ver você sorrindo. Amém? Compartilhe com quem precisa de uma bênção, de uma vitória. Clique em compartilhar com os amigos, com a família, com aquele que necessita de uma bênção. Seja boca de Deus usando o seu dedinho. Faça a obra do Senhor. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se na palavra em vermelho aí embaixo. Clica, sininho, todas. E você vai receber essa oração da noite no seu celular. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. E você vai receber essa oração da noite no seu celular.